Historicamente, a esquerda começou a se apoderar de determinados locais de fala. Entre esses locais de fala, o local, o espaço artístico. Ela dominou aquilo ali. Com essa crescente, Tássio, do pensamento de direita, dessa outra linha de pensamento, você já sente essa outra turma tentando também se apoderar desses locais de fala? Na verdade, eu discordo de que a esquerda se apoderou. Eu penso que o movimento artístico-cultural no nosso país, sobretudo a partir da década de 60, dizem que 68 é o ano que não terminou. Então, a partir de 1968, eu acredito que o movimento cultural passa a desenvolver, a desempenhar um papel também de resistência a todo esse processo da ditadura militar. Então, ao longo desses anos, a arte e a cultura não é uma apropriação da esquerda. Eu entendo que o movimento cultural, as artes em nosso país, elas caminharam e é próprio da arte, é próprio da cultura, essa coisa da rebeldia, essa coisa do reinventar, essa coisa de você desobedecer, a desobediência artística, é algo natural do processo de criação artística. Então, não necessariamente são pessoas de esquerda, mas pessoas que pensam do ponto de vista mais progressista.